Leslie, toca na bola com Josimar. Lá na canhoa tá sozinho o Vitor Luiz. Trabalha por dentro. Felipe Menezes, pé esquerdo! Gol! Do Palmeiras! Do Felipe Menezes! Que habilidade nessa canhotinha! Bateu o primeiro marcador, veio a cobertura, ele balançou, levantou a cabeça. Trabalha a jogada por dentro, Josimar. Tocou o bolão pra mais um do Felipe. Gol! Do Palmeiras! Do Felipe Menezes! Friência de marcador, olha que a posição era normal.